. 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 Eu quero ir para o topo Vamos para o topo 5 segundos Sniper, Sniper Vamos para o topo Vamos para o topo Vamos para o topo Imagina isso Todo dia, todo noite Todo mês, todo ano Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Estou morto todas as vezes Estou morto por 1 milion de vezes Por que você está morto? 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 Por que você está morto por mim? F*** 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 Você sabe que ele sentou o meu ataque para o pessoal? Ele é um ataque para o pessoal E ele é um ataque para o pessoal Ele é um ataque para o pessoal Ele é um ataque para o pessoal Você sabe que tudo acontece? Ele vai matar o pessoal Hoje eu vou para o BZ R Chicas R Chicas E aí China Masque, New China Masque Uh You shoot through the wall Ah, nice cheater, huh? You're mad, bro Oh, mano! Ei, você não está. Por trás, por trás, por trás. Um down? Não, não, não. Um down. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Você precisa ser rápido. Meu Deus. Você vê? Ele empurra como um louco. Sim. Ele empurra. Ele empurra. Não. Ele empurra. Ele empurra. Não. 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 Diga. Tenta. 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 Eu uso também a escopeta cano duplo, a pau de fogo reserva, com otimismo, ambas, catarse com chance crítico, uso também grupo sombra com dano crítico e inquebrável. Por que eu uso grupo sombra e não Sokolov? Porque esses 15% de dano crítico supera os 10% de sub, então é por isso que eu utilizo grupo sombra. Dá mais dano, podre também aí do agressor com produção e dano crítico, joelheira também do agressor, produção com dano crítico, luva também do agressor com produção e dano crítico e claro também mochila, né? Pra dar mais dano aí por causa do talento, vai aumentar a aposta do agressor em 1%, vai aumentar muito o dano, tá galera? Então tá aí também, modificador de dano crítico, tributo dano crítico, produção balística, buildzinha com 1.6 milhão, tá? Essa build aqui, galera, ela... O pessoal tá me chamando pra jogar Dark Zone. Essa build aqui eu usei na escada, tá galera? Vou mostrar pra vocês a build que eu joguei lá no começo do vídeo, que é essa daqui, galera. Mas segue aqui um boninhos aí todas as builds que eu uso, tá família? Essa build que eu usei lá no começo do vídeo pra matar lá o pescoço radioativo, tá? Aí galera, essa buildzinha é bem legal, muito forte, tá? Então inscreva-se, deixa aqui o like, ativa o sininho, tá? Se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários, deixa o like, inscreva-se, tá galera? Se não, eu trago o formato antigo aqui mostrando as builds, tá bom família? Não é todo mundo que gosta de PVP, mas tamo junto pessoal, um forte abraço do Joker, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu família! Tchau!